Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo movimento dessa semana, nessa semana tivemos o movimento do portfólio, certo que é a parte central do que a gente comenta nesse vídeo. A gente teve a liquidação de um delta em OceanPact para completar caixa, 4,3% da posição, então realmente um delta, um pedaço pequeno ali, no 6,47%, como a gente pode ver do lado, gerencialmente foi retirado de uma das pontas mais caras da operação, gerando aí um lucro de 17%, isso daí, obviamente, sempre controle gerencial. Para completar o resto do caixa e dividendos ali recebidos, que permitia dobrar a posição incógnita, no Zoom, 1,66%, distribuindo um pouco mais o capital para um ativo que tinha menor posição e que é um ativo que vem absurdamente muito descontado. Então a gente passa para o que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 14 do 6, lembrando as análises aqui embaixo na descrição, eu falo um pouco aqui, mas aqui eu vou ser o mais sucinto possível, especialmente porque eu estou quase espirrando. Então a gente começa com o Iguatemi, que volta para cá, com queda contínua paulatinalente do preço, e a operação entregando um resultado muito positivo, melhor que pré-pandemia, violentamente muito bom, inclusive com o break-even da parte de varejo. A Fleury com continuidade da integração ali com a Emi Pardini, ainda absorvendo e gerando ali as sinergias do processo, com novos motores de crescimento mais abertos agora, não só as novas vertentes lá, os novos, eu não lembro como é que eles chamam agora, mas as novas vertentes lá, mas também ali com partes de expansão ali, mais do tipo moonshot, mais coisas que são mais difíceis de lidar, como inteligência artificial e por aí vai, mas que dão ali espaço para melhoria na qualidade operacional, preço sem racional, e preço sem racional para nenhuma dessas aqui. Está a sair com o processo de crescimento por alavancagem finalizado, agora a consolidação desse crescimento com aceleração na redução da alavancagem vista, e como comentado, do quarto trimestre do primeiro trimestre de 2024, o que é bem positivo. Cruzeiro do Sul Educacional com entrega de resultado consistente desde a abertura de capital, a queda no preço pelo faniquito do mercado, com o setor basicamente ali, o PTSD, o Post Traumatic Stress Disorder, o estresse pós-traumático do mercado, com o setor de educação. InfraCommerce, passando por aquele momento de remodelagem na forma de operar, focando ali nas partes mais eficientes, um processo ali que parece que vai ser parecido com o da NeoGrid, não sei de duração ou de coisa, não é o mesmo setor especificamente, mas um processo que parece ser parecido com o da NeoGrid, de foco nas partes mais rentáveis da operação. Quase peguei um mosquito, desculpa. E isso daí agora a gente aguardando para ver como é que vão ser esses primeiros passos, dado que teve a troca recente do CIO, ele começou a fazer o processo. A Ambipar, com foco agora na consolidação do crescimento feito por alavancagem, o que significa dizer redução da alavancagem, zero preocupado com ativo, então assim, inventa-se muita história ali com a operação que simplesmente não procede, a gente vê a operação entregando margens em patamares bem positivos, conseguindo ter lucratividade em vários trimestres, mesmo com alavancagem em níveis mais altos, agora com foco ali em redução para duas vezes e meia a dívida líquida sobre ebite nos próximos 12 meses, o que eu não vejo como nada não factível. A Minerva, com a compra das 16 plantas da Marfrig, e um centro de distribuição, abre um espaço agressivo para crescimento, a gente teve ali embate para três dessas plantas que ficam no Uruguai, mas a gente ainda tem discussão para ser tida, recorrer pela operação ali para poder viabilizar isso, de qualquer forma, o movimento como um todo é um movimento que eu já vi a Minerva fazer antes, já participei como acionista durante aquele processo de compra da parte da América do Sul da JBS, o que foi bem positivo, e a operação claramente consegue comprar, fazer grandes movimentos dessa forma, o fluxo de caixa que ela gera consistentemente permite a redução da alavancagem e a volta à normalidade da estrutura de capital com uma operação em outro patamar operacional. Então eu vejo como muito factível, zero preocupado. MRV vem consistentemente retomando a qualidade operacional que tinha pré-debuckle, pré-pipino lá no terceiro trimestre de 1922, 4 trimestre de 1922, certo que a gente viu evoluir desde a derrocada até o momento de agora, com margem bruta contratada, a futura ali muito positiva, retorno, a não queima de caixa e por aí vai com a possibilidade de separação da Résia, que é a operação ali nos Estados Unidos para fora, o que seria positivo porque dá uma capacidade de ver uma operação de incorporação que é muito mais consistente, separado da operação da Résia, que é muito menos consistente, a avaliação das duas pelo mercado deve ser bem mais positiva. Grupo Caso Bahia vem com processo de reestruturação da operação, feito grande parte do processo com relação à melhoria da qualidade operacional, ainda não se vê refletido 100% no resultado, mas foi feito grande parte do grosso dessa parte. A resolução recente da estrutura de capital fecha o pacote e o que a gente deve ver agora é justamente a continuidade da consolidação desses movimentos muito positivos feitos, o preço completamente, ridiculamente fora da casinha porque estava precificando apocalipse, meteoro, final do mundo e simplesmente não tem qualquer racional. Todas as falas que foram feitas com relação ao Grupo Caso Bahia foram quebradas nesse meio desse processo, certo? Vai falir, por aí vai, não sei o quê, tudo, 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 ladainha, balela de papagaio e de pirata. Agora, Arapes, entregando o resultado de varejo de moda, muito próximo ali do pré-pandemia, a parte da Midway, antiga financeira, hoje em dia, Banco Digital, retornando ali com forte qualidade operacional, inclusive com possibilidade de expansão de carteira de crédito e a gente tem o preço abaixo do pior momento da pandemia, zero de sentido. E Dux, também afetado lá pelo estresse pós-traumático com o setor de educação, mercado brasileiro de Prozac, a operação entregando resultado constantemente positivo, com redução de alavancagem, zero preocupado. XP, afetada nesse momento pela percepção de risco mais alta do mercado, que acaba afastando os clientes do core da operação, investimentos especialmente, mas conseguindo lidar com aquilo ali, de certa forma, mitigando com partes, áreas ali, vinculadas à área do setor bancário tradicional, como previdências, seguros e cartões de crédito. Pets, entregando resultado consistente há bastante tempo, agora na avaliação ali da fusão com a Cobase, sem muita informação ainda, mas independente de fundir com a Cobase ou não, a gente tem um horizonte bem positivo com maturação das lojas e continuidade de uma entrega de um resultado positivo com o destravamento do consumo, deve ser ainda mais interessante. Eu vou dar uma pausa aqui. Voltando agora de nariz vermelho, estilo Rihanna do Papai Noel, porque está complicado aqui, eu tive que parar para espirrar. A gente tem, falou da Pets, agora a gente tem a Azul, operação ali que vem entregando resultados bem acima do, no que tange a qualidade de EBIT, bem acima em valor montante do pré-pandemia, a operação ainda não lucrativa como em 2019, onde esteve ali lucro de 1.2 bi, se não me engano, e 2018, mas com espaço para chegar até lá, a gente tem a precificação ridiculamente abaixo de qualquer coisa sensata ali no que tange a operação quando compara a qualidade operacional entregue pré-pandemia e agora e o preço do pré-pandemia com agora. A Cogna também, essa passou por um processo de reestruturação durante o período pandêmico, mas agora entregando resultado muito consistentemente positivo. Não só isso, com redução consistente da alavancagem e a gente vê a precificação também com aquele estresse pós-traumático ali do mercado com relação ao setor de educação, que não faz qualquer sentido, a operação está precificada em níveis ridiculamente muito baixos, com entrega operacional muito positiva. Multi, tendo resolvido a questão de alavancagem anteriormente, agora trabalhando para resolver a qualidade operacional, a gente teve uma evolução muito forte do primeiro, do quarto trimestre de 2023 para o primeiro trimestre de 2024, que possibilita imaginar vislumbrar e um horizonte muito positivo que deve ter reflexo eventual no preço. Nesse momento, mercado desesperado com basicamente todo e qualquer ativo, esse daqui é mais um deles. Lojas Renner entregando resultado de várias de moda próximo ao pré-pandemia, a parte que pega um pouquinho mais pesado ali é Realize, ainda assim nada que justifique a precificação abaixo do pior momento da pandemia. Zemp, como movimento de possível compra da operação da Starbucks aqui no Brasil, e melhoria contínua, por mais que paulatina da qualidade operacional, não vejo qualquer racional vagamente próximo que justifique a precificação. Vale aqui também uma curiosidade, a propaganda que eles fizeram agora, sempre as propagandas maravilhosas, mas a propaganda que eles fizeram agora com relação a... sempre não, vai a do que de bengala talvez, de gosto duvidoso, mas a propaganda que eles fizeram agora com relação a agradecimento ao Procon pela questão lá do hambúrguer de costela, maravilhosa, mais uma na lata ali, perfeita, sabe? A Alpargatas com melhoria consistente da qualidade operacional, depois justamente daquele derretimento, por ter desandado a operação por algum tempo, a gente tem agora a operação entregando resultados bem melhores, com redução no endividamento, agora com o movimento recente de Havaianas com a Dolce & Gabbana, deve dar uma grana considerável com a Lili, até porque os chinelos são na faixa dos R$350, então assim, deve vender que nem água e deve dar um dinheiro bom, de qualquer forma, a operação alinhada ali, nada estrutural, a questão do collab ali de chinelo, mas a operação vem aí num caminho de redução de estoque, melhoria da operação lá fora, melhoria da operação aqui, que deve levar a continuidade da melhoria consistente nos resultados e eventualmente refletindo no preço que está ridiculamente fora da casinha. Móvel, toda engatilhada para poder, está quase, vamos embora, Móvel está toda engatilhada para poder se aproveitar do destravamento do consumo, a operação ali está toda armada para poder justamente se aproveitar de ganho de escala operacional que vem justamente com o aumento do consumo que a gente já vê expresso ali no GMV, como comentado nas análises, a Serena, primeiro semestre, sempre mais fraco, segundo semestre, sempre mais positivo no que tange lucratividade, a operação basicamente agora com possibilidade de começar um novo ciclo de investimento, dado que a gente encerrou tudo que tinha de investimento mais relevante, estamos só com gerações distribuídas ali em aberto, possivelmente continuarem com participação dos Estados Unidos através de uma Good Night 2, possivelmente com funding, e a precificação não condiz com absolutamente nada do que a gente viu de evolução da operação desde o IPO, se você quiser olhar nas análises. A Neo Grid com a evolução paulatina de foco nas áreas mais eficientes da operação, ainda com algum caminho para andar, a gente ainda tem substituição de receita não-core por receita-core, que não permite muito a evolução, o crescimento da operação, basicamente a gente está moldando o novo mato operacional, mas nada que me preocupe, a operação é caixa líquido, zero de pressão para acelerar isso aqui ou não, e o preço muito, muito, muito deprimido. Melny, que agora sentindo mais forte o que foi feito desde o IPO, certa substituição de operação de landbank comprado com permuta versus landbank comprado com cash afetando margem bruta e também o processo de redução agressiva e de estoque pronto e de não acúmulo de novo estoque pronto. Então, operação encatilhada para ter um futuro muito, muito positivo. E dúvidas! eu estou sempre no Instagram, arroba investir consenso, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pessoa opera como um mero detalhe. Eu peço desculpa pelo estado aqui, mas aparentemente estou tendo que combater alguma coisa aqui, a gente, espero que nem fique muito, começou ontem à tarde, espero que nem fique muito grave aqui, mas espirrar e o negócio aqui está complicado de conter. Nos vemos então amanhã na abertura de mercado, logo cedo falando anasalado, logo cedo, e também muito provavelmente, a gente vai ver como é que anda aqui, mas muito provavelmente na live das 8 às 10 da noite como sempre tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!